Muito bem, eu estou aqui como foi esperado, o nosso vereador Cícero Pinheiro, vereador da cidade de São Lourenço da Mata. Boa noite, vereador. Boa noite, é uma satisfação participar com vocês e trazer um pouco das ideias aí e dessas propostas aí dos nossos candidatos. Mas o senhor apoia e aplica a opinião do nosso prefeito Bruno Pereira? Sim, o prefeito Bruno, a gente já tem uma aliança com o Zeca Cavalcante, deputado federal, ele investiu 4 milhões, ele destinou aqui de emenda para São Lourenço da Mata e tem um compromisso da gente de fazer muito mais durante os próximos 4 anos do mandato dele. Então a gente pede que as pessoas voltem em Zeca, número 1400, porque ele tem compromisso com São Lourenço. No caso de Guilherme Ochoa Júnior, ele é filho do saudoso doutor Guilherme, é um jovem, quer fazer uma política diferente, renovada e ele procurou fazer aliança com pessoas jovens. Então ele procurou o prefeito Bruno, nos procurou trazendo as ideias dele, o que é que ele pode trazer de benefício para São Lourenço. O objetivo é destinar emendas para cá, para que a gente possa investir principalmente na saúde, infraestrutura da cidade, nos pacotes sociais, essa questão da educação precisa avançar ainda mais. Então são dois jovens que pensam em fazer diferente aqui em São Lourenço. E evidentemente que nós estamos apoiando, vestindo a camisa, militando, indo nas ruas, na casa das pessoas, mas quando eles estiverem lá sentados, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, nós vamos cobrar. Porque o bom eleitor é isso, o bom militante é isso. Ele vai, ele pede o voto, mas ele vai cobrar dos candidatos. E nós vamos cobrar a ação por São Lourenço da Mata. Não é diferente do senador Armando Monteiro, que é candidato a governador do estado, é do meu partido, do PTB, e é um homem que tem compromisso com Pernambuco. Então nós acreditamos que Pernambuco precisa renovar, precisa crescer, precisa dar uma oportunidade a uma pessoa que tenha parceiros na indústria, no governo federal, no Brasil como todo, no exterior. E essa pessoa é Armando Monteiro. Um homem que, assim como o prefeito Bruno Pereira, como eu que sou vereador, trabalha muito com a classe jovem. Então são os jovens que vão mudar esse país. E nós temos outra bancada, na bancada nós temos dois senadores que dispensam a apresentação. Bruna Araújo, ela é ministra das cidades, fez muito para o Pernambuco, assim como Mendonça Filho, na educação, quando estava no Ministério da Educação. Então são dois deputados federais que assumiram ministérios e que fizeram muito para o Pernambuco. Nós estamos apoiando, pedindo o voto para Bruna Araújo, que é 456, pedindo o voto para Mendonça também, mas a gente vai cobrar. E o bom eleitor tem que cobrar. E as pessoas que militam junto com a gente podem nos cobrar também, porque são pessoas que acreditam na gente, que vestem a nossa camisa e que muitas vezes votam em candidato A, B e C, porque tem um líder lá pedindo. Então a gente está aqui também para ser cobrado. É uma coisa totalmente diferente da gente ver, eu quero até olhar para a câmera aqui e falar. Dificilmente é ver um vereador trazer o povo para a sua própria casa, fazer uma reunião aqui como o senhor fez, não é isso? É a primeira vez que o senhor faz isso? Não, não é a primeira vez. Nós fizemos uma reunião grande, nós tínhamos aqui mais de 300 pessoas, pessoas que vêm daqui do bairro de Tiúma, Vazia Fria, Penedo, do Centro. E mesmo estando em véspera, nós estamos num feriadão, as pessoas costumam viajar, mas você vê que vem um número muito grande de pessoas. Então a gente, são pessoas que acreditam no governo Bruno Pereira, que acreditam no professor vereador Cicero Pinheiro e sabem que a gente quer fazer uma nova história, construir uma nova história para São Alenço. Sem falcatruas, sem mentira, sem promessas, a gente quer trabalhar. E quando a gente trabalha ao lado do povo, a gente sabe que tudo acontece. Você viu que as pessoas vieram aqui e vieram discutir política, não vieram passear, vieram discutir política, porque o povo, agora a gente é ativo no processo político. As pessoas participam e graças a Deus o cidadão, ele também cobra. Então a gente trouxemos 120 jovens numa reunião passada, agora vieram mais de 300 pessoas, entre lideranças, militantes, amigos, pessoas que querem São Alenço diferente. E nós vamos trabalhar para isso, para que São Alenço cresça muito ainda. Agradecemos a você de casa, que está nos assistindo também. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Um abraço.